Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, mais uma vez aqui com você para falarmos sobre aqueles temas bacanas, né? Que informam, que orientam e edificam a nossa vida no Cabeça Pra Cima, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e lembrando que também pela internet no site www.boasnovas.tv. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm mandado tantas mensagens, que têm curtido a nossa página no Facebook. É muito bom poder ter esse contato diário com vocês e a gente trocar experiências, não é isso? É isso que a gente quer fazer aqui no Cabeça Pra Cima, levar boa informação, levar edificação e fazer com que você viva cada vez melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação conosco. em cada um dos nossos programas. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre saúde. Nós vamos conversar com os nossos especialistas sobre anemia. Anemia que é uma doença bastante comum na nossa população, mas que nem sempre nós damos importância a ela e ela pode trazer muitos inconvenientes para o nosso dia a dia. Você anda aí meio murchinho, sem disposição, por exemplo, para trabalhar, para passear, para fazer as coisas que você sempre gostou de fazer? E seu filho, ele anda com problema, por exemplo, de aprendizagem na escola? Isso pode ser anemia. Fica conosco, porque no Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos buscar saber tudo sobre essa doença e buscar soluções, é claro. Começamos com o nosso informativo. Falta de apetite e dificuldades de aprendizado são alguns dos principais sintomas da anemia, doença que atinge 30% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entre as diversas causas, a deficiência de ferro é a mais prevalente em todo o mundo. As estimativas apontam que 90% dos casos de anemia são por carência desse nutriente. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil concentram os maiores índices de pessoas que sofrem da doença. Na região Sudeste, a porcentagem de mulheres entre 15 e 49 anos anêmicas chega a 28,5%. A de meninos e meninas com até 5 anos é de 22,6%. É isso aí, gente. Olha, viram o nosso informativo, né? Mais uma vez, parece que tem uma prevalência aí nas mulheres, a questão da anemia. Mas isso a gente vai descobrir com os nossos especialistas. A anemia é uma doença bastante comum. Muitas vezes a gente não dá importância a ela, mas tem que dar. Tem que cuidar, porque isso vai nos ajudar no nosso dia a dia, para ter disposição, para fazer o que a gente precisa fazer. E uma série de questões. E para nos ajudar a entender a anemia, eu recebo aqui no estúdio José Alexandre Portinho, ele que é médico, nutrólogo e gastrônomo. Muito bom tê-lo aqui de volta. Não podia ser outra pessoa, né? Para falar sobre anemia. Exatamente, começando no ano de novo, né? Ah, sim, será um prazer participar. Anemias, eu acho que é um problema muito frequente, como foi bem falado aqui. E, às vezes, as pessoas não estão tendo o seu rendimento pleno, né, do dia a dia, por alguma carência de alguma substância que pode levar à anemia. E isso pode ser corrigido e a pessoa voltar a ter o pleno desenvolvimento saudável. E é isso que a gente vai descobrir aqui hoje, né? Exatamente. Como é que a gente identifica, como é que a gente volta, como é que a gente resolve o problema da anemia. Isso, vai ser muito bom a nossa conversa. E também conosco, hoje aqui, a Liliane Rocha. Liliane é nutricionista, especialista em nutrição funcional e é também personal diet. Tudo aí, é completo, né? Obrigadíssimo por voltar aqui no cabeça, Liliane. O prazer é meu. Estou muito feliz em estar aqui contribuindo também com mais esse tema. Bem interessante, né? Isso aí, né? A gente fica falando da anemia. A anemia, na verdade, ela pode aparecer em qualquer idade, né? Na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no idoso. Ela pode aparecer em qualquer idade. Sim, em qualquer idade. Mas ela é muito mais preponderante, muito mais frequente na criança, né? Quer dizer, a criança paga um tributo muito grande por ter esse problema. E outra coisa, a própria gestante também. Então, no início da vida, é ali que tem a maior incidência dessa doença. E justamente quando começa a ver a formação dos tecidos, dos órgãos, da criança, do feto, é que ela atinge. Para você ter uma ideia, a necessidade, como foi falado, a anemia por carência de ferro, por deficiência de ferro, é a mais frequente. E durante a gestação, por exemplo, a necessidade é cinco vezes mais de necessidade de absorção de ferro. E às vezes a própria absorção do intestino ali de ferro não é suficiente. Então, a necessidade de suplementação, de passar a medicação, a base de ferro e outras substâncias, é imperioso. É necessário para reduzir os problemas causados pela anemia. Então, preponderância, criança e gestante, essa é a grande incidência de doença. Mas como foi falado, você mesmo disse, Celeste, todas as faixas etárias podem ocorrer. É, principalmente na criança, porque é onde começam os hábitos alimentares. Então, a introdução dos alimentos, as primeiras papinhas, esse universo para ela é muito novo. Então, deve ser feito de uma forma orientada, para que ela desenvolva bons hábitos alimentares até a sua total formação. E a gente já aprendeu aqui, e é bom repetir, que essa questão dos hábitos alimentares, eles já vão sendo formados, podem ser formados com a criança no ventre da mamãe. Aquilo que a mamãe vai comendo durante a gestação, isso tem importância, isso ajuda já na formação do paladar da criança. Leite materno também, que coisa fantástica. Através do leite materno também, ela já recebe estímulos que auxiliam também, quando ela começar a receber o alimento em si. Então, através do leite materno, através da gestação em si, isso é fundamental para que ela possa formar hábitos alimentares saudáveis. Gente, vamos definir aí essa coisa de anemia. O que é, na verdade, anemia? A gente fica, né? Você sempre pensa assim, anemia, parece que o sangue diminui, o sangue fica branco. Como é que é? O que é essa coisa de anemia? Eu vejo o seguinte, essa cidade, para saber se tem anemia, tem que fazer um exame de sangue. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde define a anemia para o homem quando a hematócrata está abaixo de 41%. A hematócrata é a medida que é feita no sangue, no hemograma. Já a mulher, quando está abaixo de 36%. Então, isso caracteriza anemia. Então, a deficiência de glóbulos vermelhos. Então, essa é a definição. A partir desse momento, nós vamos ver que cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo têm anemia. Pena que as pessoas não fazem exame de sangue com certa frequência. Então, por isso que é importante. Agora, a razão de se saber se tem anemia ou não é importante, porque a pessoa, às vezes, pode não ter o seu desenvolvimento intelectual adequado, pode ter perda de concentração, pode ter apatia, falta de energia, a pessoa fica devagar, fica lenta, fica indisposta. Algumas pessoas ficam irritáveis. Então, a sintomatologia é mais ou menos nesse aspecto. Então, por isso, por ter um rendimento insuficiente, às vezes não rende bem no trabalho, às vezes não rende bem em casa, no sexo, às vezes não rende bem. Então, por isso tudo é importante saber fazer o diagnóstico e fazer o tratamento das anemias. E ela pode ter várias razões, várias origens da anemia. A principal é a carência de ferro, mas também pode ser falta de vitamina B12, falta de ácido fólico, tem doenças anêmicas que são de origem genética, como é o caso da talassemia, mas é pouco frequente, né? Mas, de qualquer jeito, é necessário fazer uma investigação, uma avaliação, e ir para saber qual é o problema e fazer o tratamento impedindo, mantendo a saúde. Então, esse negócio, a gente diz, né? Quer dizer, uma pessoa que tem anemia, ela tem uma queda dos glóbulos vermelhos. O sangue não fica mais fraco, não diminui nem nada, né? Mas é uma queda dos glóbulos vermelhos. É, eu poderia dizer que ele fica mais fraco, sim, né? Sem dúvida nenhuma, ele fica mais fraco, sim. E aí, a razão principal, por exemplo, no caso da anemia ferropriva, falta de ferro, é levar o oxigênio para as células. E, às vezes, a hemoglobina dessa molécula, dessa célula vermelha, glóbulo vermelho, às vezes, não recebe oxigênio por falta de formação da hemoglobina, por carência de ferro. Então, fica comprometido a nutrição da célula, de uma maneira geral. E não só o diagnóstico é importante, mas também o acompanhamento, né? Porque, às vezes, o indivíduo faz o diagnóstico com o médico, né? E, depois, ele não volta para fazer o acompanhamento dos exames. Então, é imprescindível que as pessoas voltem, retornem para fazer o acompanhamento. E, às vezes, a pessoa tem o problema e faz o tratamento, repete o sangue, dá normal. E, aí, dá normal, despreocupa, não continua o tratamento. Volta aos mesmos hábitos, né? Isso não deve ter feito, porque, mesmo com o meu grama normal, né? É necessário continuar a terapia, mas, os três, quatro, cinco, seis meses à frente, porque a carência nutricional desses elementos, às vezes, pode perdurar, mesmo com o exame normal. Então, tem que continuar o tratamento, dependendo de cada caso, para poder garantir a efetividade da cura da anemia. Eu sei que você já deu algumas dicas aí, né, da sintomatologia, da anemia, quer dizer, o que é que as pessoas sentem, né? Como é que a gente percebe que, ou pode suspeitar que está com anemia, né? Vale aquele testezinho de olhar aqui, ver se aqui está... Que mãe faz com criança, né? Vai olhar aqui dentro do olho para ver se está branquinha demais, a criança começa a ficar muito pálida, válida, essa coisa. Esses testes valem? E quais são as outras coisas que a gente tem que ficar ligado e, de repente, já procurar um médico para dizer, opa, peraí. Não, eu acho que é válido. É válido você olhar a mucosa, ver a pessoa ficar pálida, isso tudo. São sinais clínicos de que, realmente, a pessoa deve estar com alguma carência, né? A principal razão de carência de anemia é a perda de sangue. Então, por isso que a mulher paga um tributo muito grande, porque, às vezes, do período menstrual, ela sangra todo mês. E algumas têm algumas doenças, patologias, mioma, pólipo, alteração no útero, que faz com que sangre um pouco mais. E elas vão anemiando e não cuidam. E fica uma anemia crônica. E isso leva a problemas. Outro sinal de que, realmente, a coisa não está indo legal é na escola, a criança. Como eu falei, a criança é prepoderante, é a que tem mais problemas de anemia. Então, às vezes, o rendimento escolar não está adequado. Ela não está conseguindo prestar atenção no que está sendo falado pelo professor. E, às vezes, a perda de concentração. Um cochilo, às vezes, dorme durante a aula, a criança. Então, são sinais de que a coisa não está indo legal. Então, é necessário levar o médico, fazer um exame de sangue para ver se tem anemia. Porque, como falamos, no Nordeste, foi falado aqui, que é muito frequente, as crianças chegam até 60% das crianças ter problemas de anemia. E as gestantes, no Nordeste, podem chegar até 70% com problemas de anemia. Você vê como é muito frequente. É claro que hoje você vai chegando ao Sul, vai ficando menos frequente. O homem, em torno de 20% tem anemia. Então, é uma doença frequente, mas, muitas vezes, as pessoas não dão bola para o problema. Não, estou vivendo bem e tal, e tem que estar atento a esse problema todo. Na criança, pode interferir no crescimento também da criança? Sim, pode interferir no crescimento, no desenvolvimento, como ele falou, na escola. A criança fica mais apática, ela não tem energia. Uma criança apática, você é estranha logo. A criança tem uma agitação normal. Então, pode, com certeza, atrapalhar no crescimento e também no desenvolvimento psicomotor, cognitivo. É, essa justificação é interessante, ela falou. Porque, por exemplo, a falta de ferro ou a diminuição de ferro faz com que o sistema nervoso fique deficitário. Então, por quê? O ferro, ele é importante no desenvolvimento da bainha de mielina dos nervos. O que é a bainha de mielina? É a bainha que fica em volta dos nervos, que vai fazer transmissão nervosa. A transmissão nervosa do estímulo nervoso é feita na parte externa dos nervos nessa bainha. Se você tem carência de ferro, essa bainha não é feita de maneira adequada. Além disso, o ferro é importante na produção da serotonina e da dopamina, que são neurotransmissores importantes para você se sentir bem, para várias funções no organismo. Com certeza. Até o humor, né, doutor? Até o humor. Fica alterado. Exatamente. Você fica desanimado. Você faz uma festa, ninguém, a pessoa não vive. Tem vontade de ir, não tem vontade de sair, não quer ficar deitado. Encostou num lugar, já dorme. É, exatamente. A gente vive a barra de serotonina, a gente tem as vibrações, né, as nossas alegrias. Quando a pessoa tem uma alegria muito grande, você mede a serotonina no sangue que está altíssima, não é mesmo? Você passa no vestibular, agora é Enem, né? Passa no Enem, a serotonina aumenta muito. Carência de ferro diminui esses neurotransmissores também. Pois é, e aí faz a gente ficar aí, né, numa vida de meio lerdinha, deixa o tempo passar, não aproveita a vida, pode interferir no desenvolvimento da criança. Agora, gente, eu queria entender um pouquinho o que é que causa mesmo essa perda ou essa falta de ferro no organismo, né? Por que que no norte, nordeste, nordeste, né, há uma incidência maior dessa doença, da anemia, do que no sul do país? Passa por alimentação? Passa por quê? O que é que causa, o que é que leva uma pessoa, o que é que leva as crianças a terem mais anemia? Vamos falar um pouquinho dessa questão das causas logo depois do nosso primeiro intervalo, tá legal? Paradinha agora, mas a gente volta já já. Pois é, né, hoje a gente tá aqui conversando sobre anemia, uma doença bastante comum na nossa população, mas que nem sempre a gente dá importância devida a ela. E aí, se tá com a bateria descarregada, anda aí, fraquinho, desanimado, sem vontade de fazer nada, você pode tá com anemia. Mas não é só essa questão, né? Tem várias outras que a gente já falou aqui. E aí, a anemia, quando a gente cuida da anemia, a gente vai ficar bem, vai ter ânimo, pra viver de uma forma até com maior alegria, né? Porque repõe a serotonina, essa coisa toda. Agora, repõe não, estabiliza a serotonina, né? Não repõe nada, se estabiliza a serotonina. Normaliza. Normaliza, isso aí, pronto. O que que causa essa anemia? Por que que no Nordeste, por exemplo, ela é mais forte, ela é mais, tem mais incidência do que no Sul do país? Por que isso? O que que causa isso? É, vamos lá. Quando a gente fala de anemia, a gente fala principalmente, tem várias causas, mas a principal causa é a alimentação inadequada. Então, é alguma carência nutricional que pode tá levando a anemia, né? Como nós falamos, carência de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, que são as principais, né? Então, no Nordeste, tem uma dificuldade de carência alimentar. Às vezes, a alimentação não é feita de uma maneira adequada, né? A orientação, às vezes, pra alimentação adequada não é feita, né? Às vezes, as pessoas têm doenças que possam levar a problemas de sangramento que não são tratados. Então, isso tudo contribui para que esse aumento da incidência de anemias no Nordeste. Já o Sul, não. No Sul, o poder acreditivo é melhor, né? Existe um nível sócio-educativo mais elevado. Então, as pessoas tendem a fazer uma alimentação mais adequada e, com isso, então, tratar os problemas de saúde com mais frequência. Tem mais recursos, né? E aí, por isso, a incidência de anemia é menor. Então, é essa que é a diferença básica regional aqui no nosso país. É importante também diferenciar, né? Porque, como ele disse, são vários fatores. A falta do ferro, da vitamina B12, do ácido fólico, que é a B9. Então, através dos exames, é possível identificar. Porque não adianta ela estar com uma anemia perniciosa, que é a diminuição da B12 no sangue. E aí, eu vou suplementar ferro. Não vai adiantar. Eu preciso suplementar a B12 também. E pode causar até problema por excesso de ferro. Sim, o excesso de ferro. Já a megaloblástica, eu preciso suplementar o ácido fólico. É diferente. Então, o diagnóstico é imprescindível. Não só do hemograma, mas também de algumas vitaminas no exame de sangue. Ou seja, o que você está dizendo é que, se você está com anemia, não adianta começar a dizer assim, Ah, não, tá bom, eu vou tomar ferro, eu vou ali na farmácia, compro o medicamento que tem ferro, vou tomar. Isso vai resolver. Não é por aí. Tem que identificar o tipo de anemia que se tem para poder fazer a medicação certa. Sem dúvida. Antes de entrar nesse pedaço, eu queria fazer um comentário assim, né? Porque a gente está falando da alimentação, da importância da alimentação. Mas, na verdade, assim, a questão não é não comer o suficiente. Tem gente que come muito, inclusive, né? Mas come errado, né? E aí, esse volume, esse tipo de comida, a qualidade da alimentação que você está tendo, é que é prejudicial. Que pode ser prejudicial e não trazer para o seu organismo a quantidade de nutrientes necessários, dando esse equilíbrio para essa situação, né? Com certeza. Quer dizer, não é uma questão só de não comer. É uma questão do que você está comendo. Vegetarianos têm mais probabilidade de ter anemia? Porque dizem que carne é bom para, né? Essa história de sangue, para não ter anemia. Isso é verdade? Não necessariamente. Se ele obtiver orientações de um profissional capacitado, né? Porque o vegetariano, ele consome bastantes folhosos verde escuro. Então, associado ao ácido ascórbico, ele, que é a vitamina C, ele absorve muito melhor aquele ferro, que é o ferro não M, né? Que é rico nos vegetais. A carne já é o ferro M e ela não precisa de nenhum auxílio para ser absorvido. Então, não necessariamente um vegetariano vai ser um anêmico. Ele precisa ser bem orientado. E não necessariamente alguém que come muita carne não vai ter anemia. Não. Só complementar o que ela falou da parte do vegetariano. O seguinte, primeiro nós temos que saber qual é o tipo de vegetariano. Com certeza. Existem quatro tipos, né? Existe um que come leite e ovos. Existe um que só come a parte de derivados do leite, mas não come o ovo e nem carne. Tem um que come só o ovo, mas não come o leite, etc. E tem o vegan, né? Que não come a nenhuma proteína animal. Nem pensar em proteína animal. Aí é problema. Então, vamos ter que fazer direitinho essa situação, esse discernimento. Então, quando você tem, usa a proteína do ovo, do leite, essas coisas, você está protegido em relação à vitamina B12. Você recebe a vitamina B12 ali. Mas quando você não come nenhum derivado animal, você fica com carência de B12. Então, o vegan, que não come nenhum alimento de origem animal, pode ter carência de vitamina B12. Então, o vegan precisa fazer suplementação de vitamina B12. Porque, como sabemos, a vitamina B12, ela é importantíssima para o raciocínio, para o sistema de desenvolvimento do sistema nervoso, para o desempenho da parte da massa, da própria energia no corpo. Então, por quê? A vitamina B12 é de origem animal. Não existe vitamina B12 em vegetais. Uau! Nem frutas, nem legumes, nem verduras, nada disso. E, como sabemos, ela é muito importante e é causa de anemia. Então, em relação ao vegan, especificamente, necessita um acompanhamento da parte nutricional para repor esse nutriente que vai ficar faltando. Isso me leva a pensar o seguinte, doutor Portinho. Uma mãe que é vegana, de repente engravida, a mulher engravida, essa mulher tem que ter muito mais cuidado, então, né? Porque a probabilidade, o cuidado nessa gestação tem que ser muito maior para evitar um processo anêmico. É, é por aí mesmo. Nós já sabemos que, por exemplo, as gestantes recebem polivitamínicos. Tem que se receber. Por quê? Por que é necessário passar polivitamínicos para as gestantes? Porque os estudos que foram feitos na década de 50, 60, evidenciaram, principalmente nos Estados Unidos, que os grupos de gestante que fazem uso de vitaminas e o grupo que não faz, a diferença entre problemas na gestação é enorme. Ou seja, se a mulher na gestação não usa as vitaminas, que são necessárias, tem muito mais problemas de desenvolvimento do neném, de complicações, aborto, prematuridade, infecções e problemas de desenvolvimento do neném, essas coisas todas. Enquanto que é o grupo que faz os polivitamínicos, reduz acentuadamente esses problemas. E nesse caso, sendo vegan, vai ter que ter uma reposição adequada da vitamina B12 na gestante para que haja uma formação adequada do bebê. Existe uma recomendação até da pré-gestação, de iniciar com ácido fólico, né? Para a formação do tubo neural do bebê, que é onde vai desenvolver o cérebro e tudo mais. Então, na pré-gestação ainda é indicado. É isso aí, a gente tem... Por isso que a gravidez tem que ser uma decisão, né? Uma decisão séria de preparação do corpo, de adequação disso, porque é uma vida que a gente está gerando e tem que ter cuidado com ela, né? E é, Sérgio, você falou o que comer? O que comer é assim. Tem que ter carne magra, sem excesso de gordura, tem que ter legumes e verduras, a parte integral dos alimentos, cereais integrais, de preferência. De preferência também, ter um prato com vegetais coloridos, várias cores, que a gente já até discutiu isso aqui, conversamos no ano passado muito sobre as cores dos alimentos. Então, a variedade de cores é importante, porque, por exemplo, né? Sabemos que a vitamina B12 está lá dentro da carne, né? Está nos derivados do leite, está no iogurte, está no ovo, etc. E que o ácido fólico, por exemplo, está principalmente nos vegetais que foi falado aqui pelo Lignane, os vegetais verdes escuros e tal, de uma maneira geral. E o complemento de outros nutrientes, como que são importantes para o sistema nervoso também, por exemplo, como o selênio, o zinco, estão também nessa variedade de cores, de uma maneira geral. Então, ter variedade de alimentos e cores, não ficar sempre naquela mesma coisa, arroz, feijão, batata frita, batata frita, arroz, carne, aí vai ter carência. O cara está comendo bem o dia inteiro, está fazendo o seu churrasco lá, que é todos os fins de semana, barriga cheia e está desnutrido. Mas feijão não é bom? Feijão não tem muito ferro? Feijão está muito ferro, tem aminoácido, tem proteínas, proteínas, mas às vezes não está completo da parte de antioxidante, não está completo, por exemplo, da vitamina B12 e assim por diante. Então, tem que estar atento em relação à sua variedade. Ainda tem o pulo do gato, né? Porque alguns alimentos podem auxiliar na absorção do ferro, das vitaminas, e outros têm fatores antinutricionais. Então, associando a vitamina C, o ácido ascórbico, eu consigo absorver melhor o ferro. Porém, se eu não colocar o feijão de molho, de 12 horas, e trocar aquela água em meio ácido, que seriam umas gotinhas de limão ou vinagre, eu tenho fatores antinutricionais ali dentro, que atrapalham a absorção do ferro. Então, numa pessoa em estado de saúde normal, algumas coisas não são tão necessárias, mas num tratamento de anemia, então tem que estar atento a isso. Os grãos integrais também precisam passar pelo demônio, porque eles existem também o fator antinutricional. Então, esse é o pulo do gato. Está suplementando, mas depois da refeição está tomando um cafezinho. E ali tem fator antinutricional, que compete com o ferro ali da sua refeição. Você comeu algo que tem o ferro e tal, e depois... Mas não absorveu. Mas não absorveu, porque você tomou um cafezinho. Olha, a gente já aprendeu aqui com o doutor Portinho, que aquela coisa da laranja junto com a feijoada, isso não é bolsa, não é nada, isso é importante, né? Quer dizer, essa questão de viabilizar a absorção do ferro, não é isso? É, em resumo, é isso mesmo. Ela falou corretamente, a linha está craque o negócio. O que eu vejo é o seguinte, por exemplo, você tem anemia de ferro privo, que é a ausência de ferro, ou diminuição do ferro. Vai fazer o tratamento com o quê? Com reposição de ferro. Então, você vai repor o ferro, aquele suplemento que você vai tomar todo dia, essas coisas. Então, tem que ter cuidado. Você tem determinados alimentos, como ela falou, que você não pode misturar durante a reposição do ferro. Na infância também, né, doutor? Você finge que repõe. Tem um hábito muito clássico, a criança acabou de almoçar, o jantar vai dar sobremesa, um petiçoeia, entendeu? Um alimento rico em cálcio, o cálcio compete com o ferro e ele vai ganhar do ferro. E você está suplementando a criança, ela já tem essa tendência a ter o ferro reduzido, né? E ainda colocam algo que vai competir com ele ali. Então, essas orientações, muitas vezes... Ou seja, você dá um passo para frente e dois para trás, né? Porque em vez de estar efetivamente suplementando, você está... Aquela frase, a gente é o que come, não é? É o que a gente absorve, na verdade, né? Então, por exemplo, você vai tomar a pílulazinha do seu ferro ali, você não deve tomar o ferro com o café com leite, por exemplo. Você acabou de falar. Por quê? O leite tem cálcio e o café também age dificultando a absorção do ferro no intestino. Agora, o que você deve fazer? Ao invés de tomar, por exemplo, aquele comprimidinho com café com leite, você vai tomar o quê? Com suco de laranja. Por quê? Porque o ácido ascópico, que é a vitamina C, facilita a absorção de ferro, por exemplo, né? Então, tem certas coisas que são importantes na orientação para você facilitar a reposição do ferro. Para facilitar e para não cortar o efeito, né? E para não cortar o efeito. Para não cortar o efeito. Olha só, o pessoal está perguntando, o senhor já falou duas vezes sobre a anemia ferropriva, mas a gente vai falar de novo sobre ela, especificar. A anemia ferropriva, a anemia falciforme, e quais são os outros tipos de anemia que existem, né? É aquilo que você tinha comentado. Tem que saber qual é o tipo de anemia para poder ver qual é a medicação, qual é a suplementação que realmente você vai fazer. Queria saber de vocês, quais são os tipos de anemia que existem, e se uma anemia, ela pode ou não virar leucemia. Mas logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos para o intervalo de novo. Mas aí, a gente volta já. Hoje aqui, conversando sobre anemia, né? A gente sempre aprende, né, gente? É impressionante como a vida é esse mover, assim, de aprendizagem, né? É o tempo todo, essa questão de... Tem coisas que a gente sabe, ouve falar, mas, às vezes, não de uma forma tão didática, né? Quer dizer, você, para resolver a anemia, não basta tomar ferro. Você pode tomar ferro, mas ferro é ingerir ferro, né? Tomar ferro, não. É só uma história diferente, né? Tomar ferro, ninguém gosta de tomar ferro e a gente não deseja para ninguém isso aqui. Mas, também, essa questão, né? Você tem que ter cuidado, porque você pode, por um lado, estar ingerindo uma substância que você precisa e ir eliminando por outro. Então, tem que ter cuidado com esse jogo aí de alimento. E, tá legal, quer dizer, não é a vida, você é, não o que você come, mas o que você absorve. Absorve. Esse é bom, esse é bom. Gente, quais são os tipos de anemia que existem? Então, o que que é essa... Vamos lá, a anemia ferro-priva. Essa é a pergunta do telespectador. O que que é a ferro-priva? Bem, a ferro-priva é a carência de ferro, que nós discutimos. A falta de ferro, diminuição de ferro no sangue. Então, já a anemia falciforme, já não tem a ver com o fator nutricional, tem a ver com a origem genética. Então, a anemia falciforme tem característica, é muito frequente na raça negra. Então, a origem básica, da mesma maneira que a talecemia de origem mediterrânea, do povo que mora lá no Mediterrâneo, que também é uma doença genética, não é uma doença carência nutricional, né? É uma anemia. Então, a anemia falciforme tem essa característica de ser, principalmente, da raça negra, e ter uma alteração na formação do glóbulo vermelho. Ele fica em forma de foice. E essa formação de forma de foice, ela diminui o transporte de oxigênio para as células. Então, por isso que o indivíduo tem anemia. Então, essa anemia é chamada falciforme, e às vezes ela se rompe também, dando pequenas hemorragias lá no sangue, na corrente sanguínea, por uma instabilidade, né? Por ela ter esse formato de foice. Agora, os tipos de anemia são vários tipos, né? Quer dizer, as principais nós estamos conversando aqui, que são essas carências da anemia ferropriva, com deficiência de ferro, anemia por deficiência de B12, por ácido fólico. Mas também ter anemias relacionadas, por exemplo, às doenças crônicas, né? Por exemplo, câncer pode levar a anemia, problemas de doenças autoimunes pode levar a anemias. O indivíduo acamado muito tempo pode ter anemia. Ou outra causa de anemia é o próprio envelhecimento da pessoa. Quer dizer, o fato da pessoa ser idosa também tem uma certa frequência de 20% de anemias que tem que ser cuidados. Por isso que eu digo que os extremos da vida tem que ser muito bem cuidados, né? Quer dizer, às vezes a gente esquece de falar do idoso. Mas o idoso, ele é muito importante você ter uma alimentação adequada. E muitas vezes ele não faz uma alimentação adequada. Pelas próprias dificuldades de relacionamento com as pessoas ou pelo desânimo. E às vezes não come o adequado e vai levar a anemia e vai ter maior incidência de doenças crônicas. As consequências que você estava falando das anemias são justamente essas. Você diminui a sua defesa orgânica quando tem anemia e você fica aberto a tudo quanto é doença. Inclusive doenças infecciosas de vírus, de bactéria, cânceres, doenças crônicas. Esse que é o problema grave da anemia. Porque as pessoas, não, eu estou vivendo a vida, eu vou ler, mas está em defesa. Você fica com a defesa sua diminuída. E isso não pode acontecer. Você tem que estar o tempo todo garantido. Não pode abrir a guarda. Não pode abrir a guarda, porque o meio ambiente pode ser propenso a vários tipos de doenças. Então, a anemia tem que ser tratada. Não deixe de ficar com aquele problema sem ser investigado. Vá ao médico, faça a sua avaliação dos seus exames de sangue. Faça o seu hemograma, faça as suas dosagens de substâncias nutricionais no sangue. Faça a sua bioquímica completa do sangue e vá investigar, ver se tem alguma carência. Porque todos esses nutrientes que nós estamos falando aqui, quando há diminuição desses nutrientes, você abre a guarda da sua defesa. E isso não pode acontecer. E até nas anemias que não são por carência, algumas estratégias nutricionais também podem ser utilizadas. Por exemplo, o ômega 3, ele fortalece os vasos sanguíneos. Então, é onde circula o sangue. Então, no caso da falciforme. Então, tem uma dificuldade, elas têm a hemácia, como está em forma de meia-lua, em forma de foice, ela tem uma propensão a se acumular, né? É, para agotar. E aí, o que acontece? Ela se acumula ali no vaso e pode romper o vaso também. O ômega 3, ele age com a proteção desses vasos. Então, são várias estratégias nutricionais que podem ser utilizadas. Porém, algumas necessitam até de transfusão, né? De sangue ou até mesmo de transplante de medula óssea. Medula óssea, para tratar o problema. E, gente, essa questão anemia, ela pode evoluir para uma leucemia? Geralmente, assim, a leucemia, para as pessoas saberem, é o câncer do sangue, né? Geralmente, é o contrário. Você tem a leucemia que você tem anemia, por ter a leucemia, né? Quer dizer, você ter anemia e evoluir para o câncer, pode até acontecer por uma deficiência da sua autodefesa. Sua defesa orgânica. Você fica enfraquecido, você pode ter vários tipos de câncer, inclusive a leucemia. Não é o frequente. Agora, é mais comum você ter a leucemia e devido à leucemia, você ter anemia. É isso aí. E, olha, tem uma outra pergunta aqui, que é assim, a beterraba é o alimento mais eficaz para anemia? Quer dizer, tomar suco de beterraba, é comer bastante beterraba, faz diferença em relação aos outros alimentos? Ela não é a mais indicada. A beterraba é um alimento super rico em nutrientes, porém, ela também tem fatores antinutricionais. Então, se, por exemplo, você colocar a beterraba no feijão, que muita gente faz achando que vai melhorar a anemia, pode piorar, porque ela tem aquele fator antinutricional. Então, eu coloquei o feijão de molho, tirei o fator antinutricional dele, deixei o ferro ali totalmente disponível para o meu paciente. Aí, ele vai e coloca uma beterraba, que está com o fator antinutricional. E aí, acabou com a nossa história lá do ferro, de ser absorvido e tudo mais. Então... Essa é outra novidade, não é não? É não? Beterraba no feijão para anemia é um negócio que tanta gente usa, né? Tomar um suco de beterraba com cenoura, você aproveita sim. Agora, não junto a outros alimentos. Porque ela não é tão fonte de ferro assim. Tem outros alimentos muito mais ricos. Em resumo da história, o Liane falou corretamente aqui. Beterraba para tratar anemia é mito. Mito. Pronto, resumo da história. Ela está certa, correto. É isso aí. É mito. Vamos tomar por quê? Vermelha, beterraba, não, não é nada disso. A beterraba é ótimo. É um ótimo alimento, mas não para tratar carência de ferro, que é a anemia que a turma fala aí, porque os fatores antinutricionais que ela referiu são os fitatos que estão ali aglutinando e impedindo, e os fosfatos, que é o fitatos e fosfato, que fazem a dificuldade de absorção do ferro. Ela tem pouco ferro, um pouco de ferro, mas dentro dela também tem os fatores antinutricionais, que são essas substâncias que atrapalham a absorção. Por isso que eu digo, quando você quer repor ferro, você tem que comer carne vermelha, ou então uma mariscada também é legal. Vamos comer uma mariscada aqui, frutos do mar, legal, para repor o ferro. Agora, em segundo plano, vem os elementos, os vegetais verdes escuros, que tem ferro também, mas é um ferro diferente do ferro da carne. Ele é absorvido com mais dificuldade e tem esses fatores antinutricionais todos, que são os fitatos, que são, que impedem, dificultam. Você tem uma ideia, por exemplo, a proteína da soja, dificulta a absorção de ferro. Então, se você vai comer ferro, separa a soja para comer um horário diferente do ferro que você vai repor, entendeu? A proteína do ferro. Então, são situações, por isso que quando você come a carne vermelha, você tem a possibilidade de absorver o ferro em torno de 20% a 30% e você come o vegetal verde escuro, você só absorve 5%. Então, assim, a diferença é muito grande de absorção dos ferros. Os dois têm ferro, mas a absorção da carne vermelha é muito maior e mais rápido. Principalmente se você falar assim, ah, vou comer junto aqui a esse ferro um suquinho aqui de mil miligramas de vitamina C. Melhor ainda. Gente, anemia tem cura? Cura de verdade? Ou uma vez, passando por um processo de anemia, isso vai ficar e aí a pessoa tem que cuidar pelo resto da vida? Como é que é isso? Tem cura, de fato? Dependendo do tipo de anemia, né? Como foi falado, sim. Dependendo do tipo. É, no caso da ferro priva, da perniciosa, né, que a gente trata com a suplementação de alimentos, né, e na reeducação alimentar. Mas já a... Falciforme. Falciforme, né, doutor, e mais algumas outras aí já são outros procedimentos. É, é isso que eu estou com a régua. Você tem que procurar a causa da anemia. Então, por exemplo, quando você tem anemia ferro priva, a gente já sabe. Então, a principal causa da anemia ferro priva é sangramento. Então, se é mulher, você vai ver se está com excesso de sangramento menstrual e tem que tratar o problema, para ficar bom na anemia. Não adianta você repor ferro o tempo todo se você não tratar a causa do problema. Por exemplo, aquela mulher está tendo sangramento menstrual por causa de mioma. Então, o mioma é a causa da anemia. Entendeu? Não adianta você tratar ferro, 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 alimentação, alimentação, que nunca vai ficar curado. Então, você tem que ir lá, fazer a cirurgia do mioma, tratar, etc. No caso da população em geral, a pesquisa de sangramento tem que continuar. Mas, geralmente, o sangramento é do trato gastrointestinal. Ou é do intestino, ou é a hemorroida, ou é do estômago, que tem algum sangramento. Então, a causa da anemia nessa população é pesquisa. É pesquisar. Aquela, doutor, estou com anemia, o ferro está baixo, mas eu não sei o que é. Aí tem que fazer uma investigação do trato gastrointestinal. Desde a boca até o ânus. Então, é importante investigar. Porque, às vezes, pode ter uma varíze no esôfago, que está causando um sangramentozinho e ninguém está sabendo. É um probleminha no intestino que está causando um sangramento. Então, isso tudo tem que ser investigado. Uma úlcera, que a pessoa não sabe. Uma gastrite que a pessoa tem. Pessoas que fazem cirurgia de retirado do estômago, já tem, é candidato. Principalmente, se tirar parte do fundo do estômago, pode ter carência da vitamina B12. E ser um anêmico para o resto da vida. Porque tirou o estômago, que é importante, que produz o fator intrínseco para a absorção, lá no hílio, que é o intestino delgado, do ferro, da vitamina B12. Então, se fez cirurgia também de ressecção, de retirada de intestino, principalmente a parte terminal do hílio, que é o intestino delgado, vai ter anemia para o resto da vida. E tem que repor o resto da vida. Então, tem que fazer o acompanhamento. Então, todas as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, tem várias carências nutricionais, não só da B12, outros nutrientes também, que necessitam um acompanhamento sequencial para não ter problemas de saúde. Às vezes, também, o nosso próprio sistema imune, ele não reconhece, em alguns casos mais raros, e não reconhece os nossos glóbulos vermelhos como nossos aliados. Eles começam a atacá-los, e aí você mesmo destrói o seu glóbulo vermelho. E aí, é tratamento com corticoide, e aí são outros procedimentos também. Por isso, a importância de um diagnóstico bem detalhado, um exame bem específico. As doenças autoimunes podem dar anemia também. Aham, tá certo. Ah, a gente já vai aí para o nosso último intervalo, tá? Então, vamos lá. Nossa última paradinha, a gente volta para considerações finais. Mas eu ainda quero saber de vocês se, porque me parece que esse negócio assim, qual é uma receita boa para anemia? Não sei, não sei, mas eu queria saber. Tem uma receita boa para anemia? E a menstruação normal da mulher, ela de fato causa anemia? Ou só quando tem algum tipo de problema? Qual é o especialista certo que a gente deve procurar? Pelo menos essas três perguntas eu ainda quero fazer. Tá bom? Vamos lá. Pois é, final do programa aí, né? Estamos chegando ao final do programa. E aí, essa questão, a menstruação faz parte da vida da mulher, né? E a menstruação em si, uma menstruação normal, ela pode causar anemia? Bem, aí, como você bem falou, Celeste, essa conduta dessa paciente é com o ginecologista. E é assim, depende, porque se você às vezes sangra três dias, que é o normal de um sangramento menstrual, mas o volume é muito grande de sangramento, forma aquelas placas, você troca dois, três módices, né? Vamos supor... Absorvente, eu não faço propaganda. Absorvente, eu não vou fazer a desculpa. Absorvente, aí o que que acontece? Você tá tendo um sangramento excessivo, que pode levar a anemia. Agora, se você sangra, por exemplo, quatro, cinco, seis dias, mas é um pouco mais, mas vai um pequeno sangramento, também não tem problema, não vai levar a anemia. Então, isso tudo é muito relativo. Então, essa conversa com o profissional, com o ginecologista, vai ser importante pra definir. Agora, na dúvida, tem que fazer o exame, faz o exame de sangue, aí no exame de sangue vai ver se tá tendo uma repercussão ou não do diagnóstico de anemia. Como bem falamos aqui, no começo da nossa conversa, a anemia é caracterizada na mulher por um hematócto abaixo de 36%. Então, por exemplo, tá um hematócto de 33%, tem anemia, 22%, e assim por diante. Então, as pessoas, quando tá com 20 e pouco de hematócto, tá branco, igual uma folha de papel. Que é aquele diagnóstico que a gente faz, se a pessoa entra ali no consultório, a gente já vê, pelo amor de Deus, já faz o diagnóstico direto. Qual é o profissional que deve se procurar pra poder tratar da anemia? Bem, vamos lá. Depende? A anemia depende, sim. Se é uma anemia corriqueira, do dia a dia, como essas que nós falamos aqui, conversamos, o próprio clínico geral ou qualquer especialista. Agora, se realmente a anemia já é uma coisa mais complicada como anemia, anemia, por exemplo, a talassemia, que é a doença genética, anemia que no tratamento clínico não resolve, aí tem que ir pro especialista. O especialista chama-se hematologista. É esse profissional que tem um conhecimento profundo sobre todos os aspectos das doenças que são causadas no sangue, inclusive da anemia. Aí tem que ir fazer um tratamento com o hematologista. Tá certo. E essa questão de receita, já que tem tanto tipo de anemia, você come uma coisa, pode estar anulando a questão do ferro, tem uma receita, afinal de contas. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para prevenir anemia? O que é que a gente tem que comer para prevenir anemia? Então, é só um conjunto de fatores, né? Mas falando da receita, o suco verde é uma ótima opção. Ele leva laranja ou limão, que é a fonte de vitamina C, mais a couve, né? Que também é rica em ferro. Então, ele é uma combinação legal. Agora, uma combinação ruim, uma preparação à parmegiana, que leva queijo e ele tem calce, ele compete com o ferro daquela refeição. Um estrogonofe também não é legal para quem está fazendo o tratamento. Mas buscando o equilíbrio, né? Eu acho que se você não está com anemia e você tem uma alimentação balanceada, eu acho que dá para ir equilibrando. E até com anemia, né? Se você está fazendo a suplementação no seu dia a dia, você tem hábitos saudáveis uma vezinha ou outra, eu acho que não tem problema. Eu acho que ser radical demais também, né? Não é o caso. Nada que é radical é bom. Mas a reeducação alimentar, a suplementação e a boa orientação com o seu médico, seu nutricionista, com certeza você vai ter mais êxito na sua alimentação no dia a dia. Eu tenho uma fórmulazinha legal para essa história aí, né? Por exemplo, no dia a dia, né? Você não vai ficar contando essas combinações todas, vai ficar uma preocupação danada. Então, de alimento com alimento, a Leandro falou muito bem a respeito de você combinar o bife à parmigiana, que tem o cálcio, que tem que ser importante. Mas, às vezes, você pode fazer o seguinte, você, em resumo da história, você tem que evitar alimentos ultraprocessados e os processados, que é aqueles que você compra pronto lá no supermercado. Com certeza. Isso aí é terrível. Isso aí é a primeira orientação. Primeira orientação, é. Evitar isso. A partir daí, é aquilo que a gente conversa sempre aqui. É importante você fazer aquela variação de aumentar os alimentos integrais. Você vai comer o arroz? Dá preferência o arroz integral. O feijão já é integral, graças a Deus. As pessoas não conseguiram, né? Não conseguiram ultraprocessar o feijão, graças a Deus. Então, aliás, o feijão foi eleito aí, por pesquisa brasileira, o melhor alimento brasileiro, o mais completo brasileiro, que é o feijão. Então, o feijão deve fazer parte, o arroz deve fazer parte. E aquela salada, né? Quer dizer, pelo menos três tipos de legumes e verduras nas principais refeições. Café da manhã, ter as combinações com frutas, com iogurte. Eu sei que tem essa preocupação de absorver, mas se você fizer no dia a dia, vai dar tudo legal. Um pão integral ali, combinando, um leite desnatado de preferência. Então, nessa combinação, aí no final dá tudo certo. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas eu não posso comer um doce? Pode. É na refeição, é na sobremesa do almoço, que você teve ali, já comeu arroz, feijão, legumes, verduras. E aí, vai comer a sua sobremesazinha ali, sem ficar com preocupação ou peso na consciência. Só não pode, né? Se tiver no tratamento, que essa sobremesa seja a base de cálcio, né? Isso, a base de leite. Aí, o que eu queria falar é o seguinte, Cedessa, no tratamento, aí a alimentação é específica. Com certeza, no tratamento. Aí, o profissional, o nutricionista ou o médico que estiver acompanhando sobre a orientação do nutricionista ou do nutrólogo, vai dar as melhores combinações para tratar o mais rápido possível aquela anemia. Bacana. E no dia a dia, a gente consegue exatamente dessa forma, né? O almoço, um jantar mais leve, um arroz, um feijão, que é a comida do brasileiro em si. Quando a gente começa a inventar demais, aí sai do... Aí dá problema. Aí, com certeza, dá problema. O mais importante também, Cedessa, é reduzir a quantidade de sal, tá? Vamos botar mais tempero para reduzir o sal. Tempero natural, né, doutor? Exatamente. De preferência natural. Com certeza. O açúcar, reduzir a quantidade de açúcar. Os farinates, reduzir os farinates, de maneira geral, para a gente poder sobreviver bem. Bacana. Queridos, muitíssimo obrigada. Um ótimo papo aqui, né? Eu acho que a gente pode, a partir daí, entender melhor e enfrentar melhor a questão da anemia. E buscar resolvê-la com certeza. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Ok? Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. O Cabeça pra Cima termina aqui, mas deixa vocês ainda com a Priscila Alcântara, que louva. Pra gente no programa de hoje. Paz! 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 São os teus Pai, são tantas opções Que o mundo vem oferecer Mas só o que me interessa são os sonhos teus Pai, não quero mais ficar assim Preso nesse mundo Que não tem olhos pra você Eu te entregarei Tudo, 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 tudo Eu te entregarei Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu te entregarei Eu te entregarei Eu te entregarei